A apresentadora Sabrina Sato mostrou aos fãs uma das brincadeiras favoritas da filha. Os fãs de Sabrina amam acompanhar o crescimento de Zoe. Em mais um desses momentos fofos, a garotinha aprendeu a completar uma expressão ensinada pelo pai. Toda vez que Duda Nagli se aproximava, Zoe mostrava que entendeu direitinho a lição. Eu quero saber agora quem é o responsável por esses vídeos lindos, gostosos e que deixa todo mundo encantado. O grande cinegrafista da casa é o pai da Sabrina. Seu Omar não é nem Sabrina, nem Duda. Quem fica perseguindo Zoe o dia inteiro com uma câmera porque acha lindas as gracinhas da neta é o vô. Gente, vô é vô, vô é vô, vô é vô. Ele consegue sempre as melhores imagens, é lógico. A gente agradece, viu? Eita! Agora vocês perceberam que a voz da Zoe vai ser muito parecida com a da Sabrina? Eu acho também. A voz? Eu acho. Eu achei o barulhinho, o eita ali dela tá muito parecido com a voz da Sabrina. Não fala nem papai nem mamãe, ela fala eita. Será que daqui a pouco a Zoe tá, é verdade? É verdade. Qual a primeira palavra que ela falou, é verdade?